E aí pessoal, continuando aqui a gameplay com o Diablo Nós vamos jogar, né, voltar aqui o save com o mago Então, continuando assim, aquela última gameplay Então esses são os itens que eu tenho, pra quem não tá lembrado E é lógico que eu também dei uma pequena farmada, né Então eu tenho esse anel que dá 60 de resistência mágica Então eu dupliquei ele, então tá em dois braços, né E essa coroa E olha aqui, eu tenho duas resistências, tanto de Magic e de fogo no máximo E olha o Magic também Eu tô com o Magic 250 masterizado Então eu dei assim uma farmada legal, né Pra poder ter essa masterização de força, Magic e Dexter Eu tenho tudo no limite, eu não consigo upar mais ainda Agora a única coisa que faltou é a vitalidade Vocês podem ver que minha mana tá quase 666, né O meu dano, chances de acerto O Armor Class ele caiu porque eu acabei optando por uma armadura que Me dá resistência mágica de tudo, né Então depois eu vou tentar fazer uma combinação, né Com vários itens que dê maior tipo de combinação Maior tipo de defesa, né Mágica, né Tanto de elementos Então eu vou tentar fazer isso Aí aqui, nesse vídeo eu vou tá focando em masterizar as minhas magias, né Então vamos lá Aí eu vou vender aqui os Steph, os cajados Pra fazer um pouco de dinheiro Eu vou formar magia, gente É lógico que isso aqui é apenas um breve resumo, né Aí vocês podem ver O máximo de level que eu consigo upar É até o level 15 Então não adianta você tentar ler mais do que isso Que ele não vai melhorar mais ainda, tá Então alguns assim tá em level 11, 5 Então eu vou tá focando nessas magias Pra tentar masterizar quase todas, tá Então eu vou aproveitar essa oportunidade pra fazer isso Então Shen Latina tá no 13, eu vou tentar masterizar pra 15 Nova, meu, eu fiquei várias horas e realmente não tem livro do Nova, né Então não é vendido Então eu vou focar nessas magias e vocês... É lógico que também... Não vou ficar mostrando todas as magias Mas somente algumas principais, né Então eu vou comprar aqui as magias do Guardian Então vocês podem ver O Guardian, ele tá 36 E agora, 32 Ele vai tá consumindo menos Eu vou focar na magia do Fireball Vocês podem ver O dano dele tá 326, né Ó 182 a 326 Ó o dano dele Que já é alto pra caramba Agora eu subi pra 204, pra 366 Então imagina se o masterizar ele pro level 15 Mano, o dano dele deve chegar a quase 500, cara Então eu vou masterizar também aqui o Flammy Wave Né Mas cara, em vez de ficar comprando Eu acho que é mais fácil ficar duplicando Então eu vou aqui Eu vou duplicar aqui o livro do Flammy Wave Né, então eu vou dar aqui uma pequena editada no vídeo Então vocês podem ver que eu já tenho assim Ó Cadê? Flammy Wave 13 Aí vocês podem ver aqui Ó o dano máximo dele 186 Então já Não mudou muita coisa Né, então deixa eu comprar aqui as poções Aí eu vou recarregar Então isso aqui é apenas um breve resumo, gente Porque eu Foram horas que eu tô resumindo assim em 3 minutos, né Então aqui ó Fireball Eu vou replicar aqui o livro do que fiquei esperando a bruxa vender Eu vou Se não vou perder muito tempo, né Então Eu fiz aqui a duplicata aqui dos itens, ó 204 até 366 Aí eu vou ler 411 o dano máximo, né Agora eu vou ler a última vez que é o level 15 Ó 257 Quatrocentos e sessenta e dois Nossa, então Cara, o dano dele tá muito forte Então Vocês lembram que no último Eu acho que foi no penúltimo vídeo que eu gravei Quando eu tava já no inferno Eu tinha que soltar 3 fireballs pra matar os cavaleiros Que tem aquela resistência a fogo Então vocês vão ver que eu vou conseguir matar eles com o primeiro Com um tiro Então o negócio vai ser bem louco Aí eu vou dar uma masterizada aqui na magia do teleporte Mas vocês podem ver que mesmo eu lendo várias vezes Não tá diminuindo o consumo dele Então tem algumas magias que mesmo você tentando ele várias vezes Ele não reduz tanto, tá Deve ter alguma outra melhoria por trás Mas realmente eu não percebi muita diferença Aí eu vou masterizar essa magia do golem O golem, cadê? 60, 11 e 17 Então falta só mais 3 vezes pra ler 60, 11 e 17 Aí vamos ver se eu ler mais dele Se ele reduz, né Alguma coisa, né Mas eu acredito que ele não vai reduzir muito não Olha, 60, 11 e 17 Aí eu vou ler Já tá no level 15 60, 11 e 17 Então Essa é uma das magias que mesmo eu tendo Lido mais vezes Ele não mudou muita coisa Talvez, não sei Eu acho que melhor, talvez, na resistência do golem Ele dura um pouco mais É, não sei, né Mas vamos lá Aí eu consegui achar um outro staff de nova Mas aqui o dano dele tá um pouco maior Mas eu acho que ele reduz em alguns aspectos Então eu vou comparar Ó, o dano aqui era 5, 10 O outro era 6, 16 Então Eu acho que vale a pena eu trocar Então vou comprar o outro staff, né Que vai me dar magia do nova Eu comprei aqui E vamos comparar Deixa eu abrir aqui o stats Ó Ele reduz no chance de acerto Mas o dano sobe pra caramba Né Então 34 pra 48 Então sobe O dano máximo sobe quase 10 Né É lógico Ele reduz um pouco o chance de acerto Pelo menos em 5% Mas eu acho que vale a pena Eu trocar Substituir ele Então eu vou trocar ele Vamos vender Eu vou aproveitar também pra dar uma duplicada nele Ai caramba Assim não dá certo Ele vai Vai dar uma volta Então Eu vou dar uma duplicada nesse item Aí já fiz aqui a duplicada Eu fiz Vamos vender aqui os cajados Com proporção É, não tem outros Então vamos lá Ah, vou Ó Já tem aqui o livro do Elemental Então o Elemental assim Nossa Eu varei assim Várias horas pra Vários minutos aqui pra tentar Pegar esse livro Nossa A bruxa lá não tava Soltando de jeito nenhum Esse Esse livro, né Então Pera um pouco Deixa eu Eita Vamos Vamos vender esse outro cajado Eu vou vender aqui o outro cajado, né Que eu tava usando O anterior Cadê? Vamos vender E vou aproveitar agora pra Duplicar essa magia do Elemental Aí já fiz aqui a duplicada Vocês podem ver o Elemental 21,62,290, né Aí vamos ler ele Olha 411 Eu vou ler mais uma vez Aí o dano dele vai se equiparar ao do Fireball Mas na prática Eu tô achando que o dano dele Dá a mesma coisa que o Não, talvez eu acho que A explosão dele seja Eu acho que o Fireball seja mais forte Eu acredito, né Eu não sei Tem outra magia aqui O Bloodstar Que é aquela magia que aquelas fadas ficam soltando Então eu vou dar uma melhorada nessa magia É 17,1,2,9 Então ele tá no level 5 Então eu vou tentar masterizar ele 17,1,2,9, né Então eu dei uma pequena editada Vamos ver aqui Aí eu vou ler Ó Ele vai tá gastando 14 e Acho que era 15,9, né Então Melhorou muita coisa Aí tem uma próxima magia Que vai ser o Bone Spirits Que ele reduz pra 1 terço do Hit Point Do cara Mas eu não vi assim tanta efetividade Pois Quando você tá no level Hell Praticamente que a maioria dos inimigos Ele tem a resistência mágica Então Cara Eu não vi assim tanta melhoria Aí já Já melhorei aqui alguma coisa Ó Mana 12 Deixa eu ver É Então eu já consegui masterizar Quase Ó Masterizar quase a maioria das magias Ó Tá tudo no level 15 Só o do Telekinesis Eu não vou fazer porque eu não uso Charger Bolt também não uso muito Agora, né Então Acho que eu vou parar por aqui Eu não vou ficar Farmando assim Por Charger Bolt Acho que eu não vou usar muito Tão pouco o Telekinesis, né Então As principais magias As magias mais fortes do jogo Eu já masterizei todos eles Para o level 15, tá Agora O que que eu preciso fazer Deixa eu ver Eu vou tentar dar uma Eu comprei aqui vários Elixir Por quê? Eu não consegui fazer a missão do Black Mushroom Do cogumelo Do cogumelo preto Né Então Eu vou usar vários teleportes Né Para tentar Ir passeando lá no cave E eu vou tentar Achar esse Eu acho que o segundo item Para pegar Eu acho que era um cérebro De um De um animal, né Eu acho que eu não vou torturar vocês Nessa procura Então eu vou dar uma editada no vídeo Né Então eu só vou Eu vou ficar procurando em cada cadáver Para ver se Para ver se eu consigo achar o maldito cérebro Cara Mas Cara Eu perdi assim um 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 tempinho E aqui é onde eu tinha achado o Black Mushroom Né Então Eu percorri aqui todo o level 9 Mas eu acredito que esse Eu vi tudo Tudo mesmo Eu não achei nenhum item, né Então Cara Eu acabei Indo para o próximo level, né Para ver se eu consigo Encontrar alguma coisa Então Assim Eu vasculhei tudo assim Do level 9 Né E Essa magia do teleporte Também ajudou bastante Então eu vou descer aqui Para o level 10 Vou dar uma vasculhada por aqui É lógico Porque também não vou torturar vocês E eu já vou pular Para onde eu conseguir encontrar Eu vou ficar vasculhando em cada cadáver Para ver se eu consigo encontrar o cérebro Né Aí eu vou dar uma editada no vídeo Senão não vai ficar bem comprido para vocês E eu consegui achar Que era basicamente por aqui É lá na frente Oh É o cérebro Brain Então consegui Finalmente achar o item que estava faltando Faltando, né Para Para entregar Para a bruxa Né Então deixou aqui usar o portal Eu vou dar uma subida na cidade Então eu vou conseguir finalizar O quest do Black Mushroom Aí quando você vai falar com ela Ela vai falar que não quer esse item Ela precisa de um elixir Então o que você vai fazer Você vai ter que ir até o Pepin O Pepin vai falar Ah, porque você trouxe aqui, né Eu não preciso do cérebro De um demônio Aí ela precisa de um elixir Aí ela fala Ah, traga o elixir Então eu tenho que ir até o Pepin Eu vou entregar o cérebro E ele vai me dar um tal de elixir, tá Então vamos lá Deixa eu primeiro vender aqui o chainmail Aí eu vou falar aqui com o Pepin Ele vai me entregar uma poção Um elixir Então esse espectro elixir, cara Aí você vai... Eu não vou conseguir usar Eu tô apertando aqui o botão direito Mas não dá pra usar Então eu vou aqui na bruxa Você fala com ela Eu não consigo usar Então você fala com ela Ela fala Ah, fica com esse elixir, né Aí vocês podem ver aqui Deixa eu abrir o stats Então se você clicar no... Se você usar ele Ele vai dar 3 de todos os atributos É lógico que outros 3 estavam masterizados Então... Não serviu muita coisa, né Então eu voltei o save Pra fazer o que? Eu vou duplicar esse espectro elixir Pra farmar a minha vitalidade Então vocês viram que vitalidade estava em... Acho que em 55 Eu acho que, ó Já tá no 79 Eu usei aqui, ó 80 Então eu já consegui masterizar Todos os atributos É... Agora eu tô overpower, cara Não tem mais o que melhorar, né Então deixa eu comprar aqui os poção Vou aproveitar pra guardar, né De lembrança este elixir Aí eu vou... Vou guardar aqui o meu elixir Se bem que eu não preciso mais gastar Pois, cara Não adianta eu ficar Guardando os itens Que... Eu já tô no máximo, gente Não tem como melhorar mais ainda Então vamos aqui Comprar Elixir de Magic De Dextre O porquê eu tô fazendo isso? Não sei Apenas pra colecionar Então eu vou aqui Eu vou deixar guardado Só de lembrança Aqui os elixir Que tava faltando É... Aí o que mais que eu vou fazer? Cara, se bem que essa armadura Seria bem melhor Mas, ó Minha resistência De Lighting Ele cai Então eu vou tentar Achar algum item Que eu possa ter Tanto uma máxima Proteção da armadura Tanto Máxima proteção De elemento Então deixa eu primeiro Jogar aqui os Os poção Aqui tinha bem mais item Mas eu acabei Recolhendo Porque O jogo Ele tem uma limitação Então Não é pra você ficar Abandonando A Bel Prazer Que O jogo Ele não deixa mais você Joga mais itens, tá? É talvez por causa Da falha de memória, né? Que naquela época Pô 1996 O jogo Ele talvez Não suportasse Tanta Tanta Necessidade De memória, né? Então Deixa eu fazer aqui Um pouco de grana Aí eu vou voltar Naquele moleque Eu vou tentar Farmar algum item Mágico Que possa me dar Resistência mágica Né? De todos os Três elementos Né? Então vamos Tentar Fazer isso Comprar aqui Algumas poções Aí eu vou comprar aqui Um pouco mais Pra completar A grana Aí eu vou dar Uma pequena Salvada Editada no vídeo E olha o O O anel Que eu consegui Ele dá 21 de força E 60 de resistência De fogo Né? Então Cara, eu acho que Fazendo isso aí Eu vou conseguir Usar tanto Aquela armadura Que me dá Dois Né? Uma defesa Em dobro Quanto a resistência Eu vou estar Bem equilibrado Então Eu vou deixar Guardado esse anel Eu vou tirar Esse anel Outro anel Né? De De resistência Mágica Ó Antes disso Deixa eu tentar Dar mais Mais Uma farmada Aqui nos itens Em vez de ficar Fazendo dinheiro Vou pegar O dinheiro Que tá aqui Vamos dar Uma pequena Organizada Ah, peguei Peguei demais Deixa eu jogar Aqui Dois De ouro Aí pelo menos Eu vou ter Seis de espaço Pra ir Comprando Os itens Então deixa eu salvar Carrega Compra o item Ó Ó o amuleto Que eu consegui Ele dá Cinquenta E sete De resistência De lightning E mais Vinte e sete De vitalidade Então A resistência Lightning É o que tava Faltando Então eu vou Vou trocar Aqui a armadura Eu vou pegar Cadê? A armadura Que me dá Mais de De armor class Aí eu vou trocar Deixa eu trocar Esse aqui me dá 33 de tudo Mas eu vou Vou trocar Outro também Eu vou Vou trocar Ó Ele dá Cento e Cento e Três Né? Mas mesmo assim Ó Esse outro aqui Me dá o que? Um meia Quatro Então de proteção Ele é bem melhor Deixa eu tentar Fazer uma combinação Que dá Uma resistência Pra quase tudo Ó Vinte Cara Vinte de tudo Assim Ajuda muito Mas Deixa eu tentar Equilibrar Né? Com as resistências Vamos lá Ó Máximo Cinquenta e oito Não Pera um pouco Se eu colocar Se eu voltei Esse anel Sessenta Máximo Cinquenta e sete Então eu acho Que essa é uma Combinação boa Então eu consigo Ter um equilíbrio Tanto de resistência Né? De elemento Quanto de resistência Física, né? Então eu vou Manter esse padrão Eu acho que Tá bem Equilibrado Ó Tenho a resistência Tanto lightning De fogo E de magic Né? Então seria bom Ter alguma arma Que me desse Uma resistência De tudo Pra ficar Perfeito, né? Mas cara Acho que somente Um capacete Mesmo Um elmo Que tenha Uma resistência De tudo Seria assim Muito bem Vindo Mas vamos ver Né? Então acho que Melhor Mais do que isso Melhor Melhor que isso Assim Impossível Aí Esse outro Vou vender Esse anel Ele me dá 10% De tudo Mas cara Acho que Não Pô Vendeu Aqui Os anéis Restantes Né? Não vejo Assim Que eu Eu acredito Que não Vou conseguir Melhor Melhor Mais do Que isso Eu vou Deixar Guardado O amuleto De 20 De tudo Vai Que Surja Um Item Mágico Aí Então Vamos Aguardar Eu vou Vender Esse Item Né? Vamos Vamos Tentar Dar Mais Uma Farmada Cara Eu Tô Realmente Estou Na expectativa Consegui Achar Esse Sword Of Heaven Que Mano Que É Bem Melhor Daquela Outra Espada Que Eu Tenho Então Deixa Eu Comparar Aqui Ó Deixa Ó 207 De 49 De Dano De 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 Vamos comparar aqui, pera um pouco, vamos comparar aqui ó, 34, 49, cara eu tô achando que a outra espada continua sendo forte né, então não vou vender esse aqui, a outra eu vou deixar guardado, parece um item ia ter que ir da hora, então vou deixar guardado ele, mas ainda não supera a outra espada né, então, oita mano, acho que vou ter que dar mais uma duplicada no item, cara vocês devem tá cansado, mas essa é a graça do RPG que é você ficar farmando item, mas esperem que eu vou assim no Hell, ainda nesse vídeo eu vou no inferno pra dar uma testada aqui no meu novo set, no meu novo, novos atributos né, do mago né, tanto de magia, então aguardem, então eu fiquei assim vários minutos, acho que mais de 30 minutos farmando com esse moleque e eu não consegui melhorar mais do que isso né, então eu desisti, eu vou descer né, no jogo e continuar a gameplay, então eu deixo primeiro abandonar aqui os ouro, aí vou catar lá, vou, 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 vou ter que comprar mais poção, tanto de, de Magic, eu acho que vou precisar mais poção de Magic né, de mana, pois de healing cara, eu acho que depois que você vai começar a usar o, como é que fala, o mana shield, praticamente que o, o healing você não vai usar, é bem raro, é bom você ter alguns assim, só pra, caso você use assim, extrapole né, a, 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 a magia né, toda mana, a ponto de desabilitar o seu mana shield, aí sim você vai ter um, o healing pra, pra emergência né, então, mas se você gerenciar bem essa, é, o controle né, de, de mana né, e, e completar quando tiver assim bem baixo, aí você não tem assim tanto risco de, de morrer tá, então, agora, a partir de agora, você vai precisar comprar muita poção de mana, pois, você vai gastar bastante, é lógico que não vai gastar tanto assim, que nem antigamente, mas, porque você tem assim, mana avontes, e outra também, uma poçãozinha dessa, ele, nossa, vai subir, vai subir muita coisa de, vai recuperar muita mana né, então, essa é uma vantagem né, de, de se, jogar com o, com o malo. Então vamos descer aqui para o réu né, sem, sem enrolação, sem lenga lenga né, o vídeo que vocês estavam esperando, então esse é o máximo que eu consegui né, tanto de todos os atributos, de armouclap, de chances de acerto, dano né, e eu tô, e o personagem tá no level 21 né, então a partir de agora, já que eu tenho todos os itens Masterizado, não vai aparecer aquele aviso que eu subi de level Então vamos lá, vamos usar aqui o Mana Shield Vou usar aqui o Magia do Nova Ele resiste a fogo, né, então, pera um pouco Morning Star Então eu vou esperar onde, vou ir bem num lugar onde tem muito inimigo Eu vou disparar toda a magia que eu tenho Olha, vocês viram que eu matou quase todas as lacraias, né Deixa eu soltar aqui Nossa Matou as lacraias, mas os cara é imune a Lightning, né Então eu vou ter que usar o Fireball Vocês lembram que eu matava com dois, três tiros, né Então vocês vão ver que eles vão morrer com um tiro Olha, olha a velocidade da magia Ele vai com, ele vai muito mais rápido Eu acho que tá duas vezes mais rápido do que da última vez Ele tá indo muito rápido, gente Então tá, tá muito louco, velho Tá muito forte Acho que dá pra matar esse cara com Fireball Porque ele apenas resiste a fogo Então, Fireball Nossa O cara tá morrendo com um tiro, velho Ó, 257 e 462 Não tem como o cara sobreviver Pois eu acho que o Hit Point desses Cavaleiros é 100 Estourando, acho que não passa de 150 de Hit Point Então, se o mínimo é 200, né De, de, de dano Cara Os cara vão morrer em um tiro mesmo Olha, olha que facilidade Cara, tá muito legal jogar, jogar assim Olha Ó, eu tomei uma pancada e tirou assim Um fiapo, né Do, do, do Mana Shield Nossa, tá muito, tá muito da hora Tá muito legal Vocês viram a velocidade que, do, do disparo Então, tá muito rápido Tá muito forte Tá muito da hora Cara, assim Eu to bem empolgado Cara, é É uma transformação assim Absurda Assim Dê uma olhada assim no Não no último Mas no penúltimo gameplay Que mesmo eu tendo Farmado assim Alguns atributos Eu tava Eu tava apanhando assim Pra Eu tava penando pra Pra avançar A mana tava esgotando com muita rapidez, né Mas agora não Tipo Ó, deixa eu dar uma testa Ah, ele Ele é imune a mágica Então não vai dar certo Nem esse Blood Star Vai passar Direto porque ele é imune Então deixa eu matar Vou ter que matar com Fireball mesmo Mas assim Tá, tá muito fácil Gente Tá muito fácil Realmente Valeu a pena Ter Ter, como é que fala Ter farmado o personagem E posso 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 dizer que Meu Ué, tá Tá bom Eu tô achando que acabou É, não adianta Os caras tem resistência mágica Então Vai no Fireball mesmo Eu arrisco dizer que O mago Assim Comparando o level 3 De todos os 3 personagens Meu Eu acho que o mago É o mais forte Não tem como Olha 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 que Que delícia Olha que legal Mesmo cercado Consegui Aniquilar Todo mundo Em questão de segundos Mano Mano do céu Cara Eu vou dar uma testada No Na dificuldade Hellfire Cara Eu quero ver assim O quanto assim Esse negócio Consegue suportar né Na dificuldade De hell Ou no nightmare Talvez Ah Os caras tem É imune Eu esqueci Que beleza Acho que eu vou dar uma testada No teleporte É Olha a velocidade Aqui De movimento Deixa eu trocar aqui Para o Fireball Venham Nossa Matei dois Com um tiro Que beleza Que beleza Que beleza Eu não posso mais carregar. Eu não posso mais carregar. Eu vou identificar e vender os itens. Olá meu amigo, mantenha um tempo e escuta. O que eu posso fazer para você? Vai ficar bem cansativo. Eu consertei aqui também minhas armas. Gente, acho que o vídeo está ficando bem comprido. Eu recarreguei aqui também da magia. Eu vou dar uma comprada em algumas poções. Eu vou dar uma cortada no vídeo. Espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!